Doutora, então a senhora convocou essa reunião com as entidades, as autoridades do município, principalmente o Poder Executivo, para tratar acerca do Carnaval da organização dessa festividade, correto? Qual foi o intuito principal da reunião, doutora? Então, o objetivo principal é manter a interlocução com as instituições, primeiramente. Cada instituição assumir o seu devido papel, porque a gente está diante de uma festividade que acaba agregando um contingente populacional maior do que o naturalmente temos no município, e isso, de alguma forma, repercute na segurança pública, repercute na saúde pública. É uma festividade que realmente tem que ser feita com alegria, com tranquilidade, mas nós temos que ter a preocupação de que realmente aconteça com paz. Então, as instituições diretamente envolvidas com essa organização, quer seja ela a Prefeitura, as Polícias Civil Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual, Conselho Tutelar e tantas outras instituições que têm relevância direta e contribuem diretamente para que esse evento ocorra de forma satisfatória, necessitam estar nesse diálogo, nessa interlocução, para que realmente o evento aconteça de forma satisfatória e em paz. Então, ficou pré-agendada uma agenda para amanhã, para continuar o debate, para que tudo ocorra conforme os planos, não é isso, doutora? Exatamente. Aproximadamente quase um mês atrás, no dia 25, foi 25 de janeiro, nós fizemos uma primeira reunião, já exatamente preocupados com o Carnaval, que exatamente se sabe que se iria realizar aqui no município, se realizará no município. E aí tivemos a designação dessa audiência, nessa reunião de continuação para hoje. A pedido da Prefeitura, a reunião precisou ser adiada para amanhã, para que realmente eles possam ajustar alguns pontos e aí amanhã serem apresentados às demais instituições, para que tudo ocorra com a tranquilidade que é necessário para o evento.